Contra o crime de volta pela sua televisão Brasil Central, você que chega agora, seja muito bem-vindo. E olha, como eu disse no bloco anterior, hoje é um dia muito feliz e muito gratificante para mim. Estou recebendo ao meu lado uma figura que marcou geração e marca até hoje, prefeito Iris Rezende. Que prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E a minha satisfação é maior do que a sua por estar aqui, através desta emissora, desta televisão Brasil Central, falar com o povo da nossa capital, com o povo de Goiás. Que maravilha. Obrigado. Prefeito, eu vi que o senhor inaugurou um novo sistema de monitoramento de câmeras aqui na capital. O cidadão goianiense, ele vai ter um pouco de paz e de segurança com esse novo sistema de câmeras? Eu sempre fui um apaixonado pela evolução que a humanidade experimenta na área do desenvolvimento da ciência e da tecnologia de informação. Eu sou de um tempo em que as pessoas só se comunicavam encontrando uma com as outras. Não existia rádio, não existia televisão, não existia telefone. E a proporção que a ciência e a tecnologia foi criando, eu fui me tornando uma pessoa realmente entusiasmada com tudo isso. Então, tudo aquilo que a ciência e a tecnologia da informação vai criando, nós procuramos trazer para a Goiânia, para a Goiás. E o senhor veio se adaptando com o passar do tempo. E já inauguramos esse trabalho dentro de pouco tempo. Hoje, com 50 focos, dentro de pouco tempo nós estaremos com esses aparelhos em toda a Goiânia. E isso vai proporcionar à população mais tranquilidade, até em relação aos criminosos, aos bandidos. Porque se uma pessoa é agredida num determinado lugar onde tem a Câmara, fica mais fácil para a própria polícia ir em busca do criminoso. E isso vai inibir e vai impedir que as pessoas sejam molestadas a toda hora, em todo lugar, quando transitam pelas... Inibir a ação criminosa e para a polícia chegar mais rápido a quem cometeu o delito. Goiânia está chegando num nível de segurança que todos desejam, porque é uma cidade que todo mundo tem vontade de morar. O que me preocupa é que o poder público, no meu caso, a prefeitura, ela tem que estar atenta para aproveitar toda a evolução em todas as áreas que beneficiam a vida da criatura humana que se instale e que se aproveite. E Goiânia, ela vai se tornando um exemplo nessas inovações. Vamos inovando em todas as áreas da administração pública, buscando, consequentemente, bem-estar, tranquilidade e satisfação para a população. É uma cidade hoje grande. Goiânia está superando 1 milhão e 650 mil habitantes, não falando a região metropolitana. Só a cidade de Goiânia, mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. E isso nos impõe uma ação redobrada para que se faça, como eu estou procurando fazer, em pouco tempo, correspondente a muito tempo de trabalho. Prefeito, não tem como falar no nome do senhor sem lembrar que Vossa Excelência é um dos maiores tocadores de obras aqui do Brasil. Do Brasil. Nós temos a oportunidade e a satisfação de ter o senhor como prefeito da nossa capital. Muitas obras espalhadas em Goiânia. Muita gente, ah, mas o trânsito está atrapalhando. O que o goianiense tem que lembrar é que os transtornos passam e os benefícios ficam. O trânsito vai fluir de uma forma melhor aos goianenses? Não tem dúvida. E não vai demorar muito. Tão logo, viu, vem esse período de seca, de estiagem, nós vamos terminar todas essas obras que estão aí em andamento. E todas elas têm um objetivo, facilitar a vida da população. Quer seja no trânsito, quer seja na educação, na saúde, em todas as áreas, a prefeitura vem procurando se estruturar para melhorar a vida do povo. Agora, eu, interessante, quando assumi a prefeitura a primeira vez, eu vejo você com esse entusiasmo, eu se referindo ao trabalho que nós realizamos. É porque eu acredito nessa cidade. Mas quando eu me elegi prefeito a primeira vez, foi em 1965. Você estava longe ainda de nascer. É verdade, é verdade. Sabe o que que era Goiânia? Goiânia tinha asfalto, do Palácio lá na Praça da Estação Ferroviária. Apenas. Da 74 no Botafogo. Campinas tinha duas ruas asfaltadas. Era 24 de outubro e a Amazonas, hoje a Anhanguera. Vila Nova só tinha a 5ª Avenida. O resto era poeira, era buraco, era tudo. Naquela administração, quando a prefeitura podia muito pouco, nós faltamos tudo. Asfaltamos tudo. E agora, na minha administração de 2004, nós asfaltamos 137 bairros de Goiânia. Metade de Goiânia já estava convivendo com barro e com poeira. Mas por que eu tenho muito cuidado com isso? É porque eu vivi muitos anos em Campinas, numa rua de terra. Você sabe a dificuldade. Eu sei o que uma família sofre. Quando passa um carro mais veloz, emporcada e a casa inteira. As roupas no varal. Muitas vezes com o sapato limpo, daí a pouco pisa no barro. Bem, então quando eu assumi a prefeitura naquela época, eu pensei, eu tenho que urbanizar tudo. E até hoje, agora, por exemplo, de idade de 2008 para cá, surgiram 31 bairros. Vamos asfaltar todos agora nesse ano. 31 bairros. Que maravilha. Ele é uma notícia maravilhosa para o goianiense. A gente fica muito feliz. É o progresso. Quando eu assumo o poder, eu não cuido de outra coisa. Vivo aquela responsabilidade da função de dia e de noite, sábado e domingo. Então, você veja aí. Trabalhamos semana toda e eu me levanto muito cedo, 4, 5 horas da manhã, já estou de pé. Chega no fim de semana, vamos fazer butirão. É verdade. É uma marca registrada de 100 anos. Daí a gente mereceu o respeito e o apoio da população. Então, a população vai ajudar e tem ajudado. Que maravilha. Prefeito, uma pergunta que não quer calar. Ano que vem, teremos prefeito Ulisses Rezende novamente? Não, eu ainda não pensei nisso. Eu assumi a prefeitura, fui claro, para consertar a prefeitura. A prefeitura estava vivendo uma situação complicada. Eram 31 milhões de déficit por mês e já uma dívida de mais de 1 bilhão. Eu vim para consertar e colocar a casa em ordem. Agora, só Deus sabe o que vai nos impor se eu vim só para consertar a prefeitura ou se eu devo continuar. Eu realmente vim para ficar 4 anos. Que maravilha. Olha, eu realmente estou muito feliz de receber o prefeito Ulisses Rezende aqui. Era uma vontade e um sonho que eu tinha de entrevistar o senhor. Quero agradecer a sua assessoria, que de uma forma muito gentil conseguiu marcar. Ao viciê, ao meu querido secretário. Ah, vacio, como eu tenho orgulho de ser seu amigo. De verdade, do fundo do meu coração. Prefeito Iris, Goiás contra o Crime está à disposição do senhor, da prefeitura e do goianiense. Tenha esse programa aqui como uma extensão do passo municipal. Um prazer recebê-lo, senhor. Eu tenho uma vivência política longa, mais de 60 anos. Tenho vivido a imprensa em toda a sua intensidade. Dificilmente se encontra uma pessoa como você. Obrigado. Eu estou realmente impressionado com a sua maneira de trabalhar, sua competência para perguntar e conduzir uma entrevista como essa. Prefeito Iris Rezende, prefeito da nossa querida Goiânia, aqui no Goiás contra o Crime. Olha, eu sou de Anápolis, vim para a Goiânia muito novo e sou apaixonado nessa cidade, sou apaixonado no meu estado. É isso que a gente torce, para que nós tenhamos gestores competentes e comprometidos com a nossa cidade e com o nosso estado. E as coisas começaram a funcionar, começaram a entrar nos trilhos. Então, eu como um bom goiano, comedor de piqui, fico muito feliz, muito satisfeito em saber que o meu filho, que ainda é bem pequenininho, tem um ano e seis meses, vai poder pegar aí uma cidade, um estado muito melhor do que na minha época. Eu fico muito feliz por isso.